Pessoal, 2022 vai ser o ano do tigre no horóscopo chinês. E lógico, vocês sabem, horóscopo não quer dizer nada, mas é lógico que, como tudo mais, é usado pelo governo para tentar impor doutrinação. E olha só a campanha que fizeram. Eles querem limpar a internet da adoração do dinheiro. Dinheiro é uma coisa ruim. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Maximiano. Obrigado a quem sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like. Se inscreva aqui no canal, né? Então, olha que coisa, né? Vocês sabem o calendário chinês lá, o horóscopo chinês é um pouco diferente do ocidental. Você tem um ano, tem um animal do ano, não sei o que lá. E esse animal, também são 12 animais e circula e cicla de novo nesses animais e coisa e tal. E daí, da mesma forma que o pessoal faz no horóscopo aqui do Brasil ou do ocidente, é a mesma lorota. Fala um monte de... Ah, você esse ano vai ter muito boa aventura. Você vai encontrar pessoas novas. Você deve ser uma pessoa mais amigável para fortalecer as suas amizades. Aquelas coisas que não querem dizer nada no final das contas, que é o resumo de todo o horóscopo no final das contas. Mas, incrivelmente, por algum motivo que eu, sinceramente, não consigo entender, as pessoas acreditam nessas coisas. E acreditam tanto que, lógico, o governo usa isso para tentar controlar as massas. Não seria diferente, não deixaria de usar esse tipo de coisa. Então, lá na China acontece um chamado Festival da Primavera. Alguma coisa assim, eu não tenho certeza do nome, não. Festa da Primavera, Festival da Primavera. E é justamente uma época do ano que muita gente na China viaja e coisa e tal. Eles falam que é a maior migração populacional do mundo, porque todo mundo vai para a cidade natal, a cidade dos pais e coisa e tal, para festejar o ano novo chinês, que é agora no final de janeiro. E aí a gente entra, finalmente, no ano do tigre, que é efetivamente esse ano de 2022. E aí a China, lógico, o governo chinês, ele tinha que fazer alguma coisa, aproveitou. Vamos acabar com esse negócio de adoração do dinheiro. Dinheiro é uma coisa muito ruim. Ninguém pode guiar a sua vida por dinheiro. Como assim você quer ganhar dinheiro, ter dinheiro para comer, dinheiro para viver bem? Como assim não? Dê o dinheiro para a gente. A gente vai cuidar do dinheiro para você, porque o dinheiro faz muito mal. Você não deve ficar obcecado com o dinheiro. Está aqui a conta corrente do Partido Comunista Chinês. Deposite o seu dinheiro lá e seja muito feliz sem o dinheiro. Eu acho lindo essas coisas. Só na cabeça de socialista que esse tipo de coisa cola. É óbvio. Mas estão fazendo isso lá. Não, porque estão dizendo que precisamos ter um ciberespaço limpo. Que coisas abusivas, cyberbullying, discurso de ódio. Eles usam a mesma terminologia aqui do Brasil também. Discurso de ódio, fake news e não sei o que lá. Só que eles aproveitam e dão um passo a mais. É bom prestar atenção, porque daqui a pouco o pessoal da esquerda aqui começa a falar a mesma coisa. Adoração ao dinheiro. Olha só. Não, não pode. Não pode ter negócio de fãs de celebridades e adoração ao dinheiro. Não pode de forma alguma. Tem que fazer a chamada da limpeza da primavera. Olha só. A limpeza da primavera. Que justamente eles vão pegar os corruptos da indústria, do software, da internet, da tecnologia. E sair perseguindo todo mundo. Já não é de hoje que a China tem feito isso. Vocês viram o caso do Jack Ma, que foi preso, que está sendo acusado de corrupção. Mas não é o único não. Tem um monte de gente lá, aquele pessoal capitalista, que começou a fazer alguma coisa, que acreditou naquela lorota de que a China é um país capitalista, que a China vai manter o regime, vai permitir o livre mercado. Não. A China nunca foi capitalista. A China sempre foi comunista. Ela, durante um tempo, usou um conjunto de regras um pouco mais livres para tentar trazer o mercado. A gente já falou sobre isso em vídeos aqui no canal e já falamos lá no Visão Libertária também. A ideia toda é que, na verdade, não é nem achar que o capitalismo resolvia alguma coisa. Era tentar consertar o comunismo. Na época do Deng Xiaoping, a China ficou muito preocupada com o destino da União Soviética. Todo mundo ficaria. É lógico. Eles estavam seguindo o mesmo caminho. A União Soviética desabou. É lógico que eles ficaram preocupados. Mas qual foi o pensamento deles? Que o comunismo falhou? Que o comunismo não dá certo? Não, de forma alguma. Eles acharam que a União Soviética cometeu um erro. Por quê? Porque ela foi do feudalismo direto para o comunismo. E se você ler as obras de Marx, lembra? Marx é um alemão. Ele escreveu sobre a situação na Alemanha. Então ele tinha aquela visão de que, na verdade, o capitalismo é uma evolução em relação ao feudalismo, mas é uma etapa temporária que vai desaguar no comunismo. Então a ideia do Marx lá no Capital é justamente essa. Você tem que passar por essas fases. Feudalismo, capitalismo, comunismo. E a China olhou para a Rússia e falou O que teve de errado lá? A Rússia saiu do feudalismo direto para o comunismo. A China é a mesma situação. A gente estava no feudalismo, estávamos indo direto para o comunismo. Isso poderia dar errado. Vamos então passar pelo capitalismo. E foi o que eles fizeram. Tentaram inventar um negócio que parecia capitalismo para eles, para viver essa fase capitalista. E agora, meu amigo, tudo indica. Eles estão pensando que é. Agora já passamos, né? Já podemos agora implementar o glorioso comunismo. O problema desse pessoal é que não adianta. O problema do cálculo econômico é claro, é matemático, é óbvio. Não tem como fugir dele. Todo sistema com planejamento central está fadado a falhar, porque está fadado a ser ineficiente. Quanto mais é centralizado o planejamento, mais ineficiente é o sistema. E o comunismo, com planejamento central rigoroso, que é o que eles estão querendo implementar lá, não tem jeito, não tem alternativa, sempre vai cair. E o que a gente está vendo nessas medidas todas de limpeza da primavera, de acabar com adoração ao dinheiro, é a pura e simples perseguição do Estado a pessoas que tinham espírito empreendedor por lá, que estavam criando empresas e coisa e tal. Agora, meu amigo, chegou a hora de abater esse pessoal para alimentar com sangue ao glorioso comunismo. Vai dar ruim isso. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.